Oi, meus amores! Tudo bem, gente? Eu sou a Tata Velasco. Seja muito bem-vinda ao meu canal! Aqui é Empreendedoras da Noite. Tá, gente? Eu trago sempre algo pra você, pra ir dar uma clareada aí na mente, saber um pouquinho mais sobre essa profissão. E o tema hoje é o cliente pagou a saída. Devo confiar? O que eu devo fazer? Eu vim trazer pequenas dicas pra vocês que podem ajudar vocês, principalmente aí na segurança de vocês, tá bom? Então, você aí que só trabalha em boate, né? Nunca trabalhou em site, às vezes não tá acostumada a fazer saída, essas coisas. Então, bora lá! A primeira dica que eu vou dar pra vocês, antes de qualquer coisa, antes de eu começar esse vídeo, quero pedir pra vocês, se vocês gostarem desse vídeo, deixar o like, compartilhar. Gente, aqui tem os links, que é do meu Instagram, o link da minha mentoria individual, né, gente? Que é uma mentoria super bacana pro desenvolvimento da autoestima, autoconfiança, segurança, potencial. Também na minha mentoria eu falo um pouco da parte internacional, né? Às vezes, essas informações que eu tenho internacional podem ajudar vocês, se você quer, né, trabalhar na Europa, né, enfim, em algum país, né? E vai ajudar bastante. Quer fazer parte? É só clicar nos links, tá, gente? Que tá aqui na descrição desse vídeo. E nos comentários, eu sempre costumo deixar, gente, o link do meu grupo, tá, gente? O grupo eu sempre abro de segunda e terça-feira. É uma vez por semana, né? Tem vezes que eu abro mais de uma. Tá bom? É... Outra coisa, gente, agora vamos começar o vídeo? Ah, então vamos, gente. Então vamos começar. Tô aqui no meu escritório, tá, gente? Não repara, tá meio batançadinho. Mas vocês quase não tão percebendo só essas caixas aqui, né? Inclusive, pra quem não sabe o que é essas caixas, todo mundo, né? Você tem curiosidade de saber o que é essas caixas? Essas caixas é as caixas da minha bolsa. Deixa eu pegar uma. Calma, gente, que a gente aqui é tudo junto. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas caixas aqui, gente, é exatamente essas caixas aqui, ó. Olha só. O que que tem dentro? Já vou abrir pra vocês verem. Ah! Já caiu. Tem o conteúdo... É a minha bolsa, Tata Velasca. Essa aqui é a minha marca, tá, gente? Tata Velasca ficou. Esse daqui é o cartãozinho, né? Vem todos os cartãozinhos aqui. E aqui a... Aqui a dust bag, né? E aqui dentro, a minha bolsa que tá embaladinha. Pra quem não conhece, né, gente? Essa aqui eu tenho que falar, né, gente? Porque vocês veem... Essas caixas, eu não entendi nada. O que que é essa muda erádica? Pois é, gente. É a minha bolsa. É que não tem nenhuma aqui pra mostrar pra vocês. Queria mostrar pra vocês... Deixa eu ver se tem uma aqui. Tem uma aqui, gente. Gente, essa é a minha bolsa. Pra quem não sabe, ó... A patroa chegou. Ai, minha bolsa. Essa daqui é meu... Ela tá aqui jogadinha porque é minha mesmo. Essa daqui é do meu uso pessoal. Né? Que eu sempre deixo. Então, agora eu tirei a dúvida de vocês o que que é, né? Essas caixas. Então, bora lá. Quer comprar, gente? É só também clicar lá no link, tá? Não tem problema. Fica com a bolsa da Tata. Tá? É, a patroa chegou. Ai, que delícia. Essa bolsa tem uma representatividade pra mim muito grande de empoderamento, de força, de perseverança, de acreditar que tudo pode mudar. Ela tem um símbolo muito grande e muito especial pra mim. Né? E foi desenhada por mim, gente. Ai! Enfim, vamos lá, gente? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês. Como eu falei, como que você deve agir nessa parte de saída, né? Às vezes você tá numa cidade diferente. Né? Você não conhece a cidade, não conhece nada da cidade, né? Não, você não sei onde ele vai me levar, não sei pra onde eu vou. A pessoa fala o bairro, às vezes o bairro é até conhecido, mas pra você não faz nenhuma... Porque você não conhece, não sabe se é um bairro bom, se não é um bairro bom. Se aquele lugar que ele tá indo é um lugar seguro e coisa e tal. Então, eu sei que essa insegurança é uma coisa que incomoda bastante. Eu vou dar algumas dicas pra você, começando por essa primeira, que eu acho que vai ajudar bastante. É, se você estiver sozinha, converse com o gerente. Fala, olha, eu sou sozinha, eu tenho um pouco de medo de fazer saída. Eu posso pegar o seu número? Seja amiga, gente. Tem que ser amiga de gerente, tem que ser amiga sim. Ou até mesmo amiga de garçom. Fala assim, olha, eu posso passar a minha localização pra você? Da onde eu vou estar? De repente, se eu sumir alguma coisa, você tá com a minha localização. Ou se não, se você tiver uma amiga, mesmo que ela esteja em outro lugar. Fala assim, amiga, eu tô passando aqui minha localização, da onde eu tô. Pra caso aconteça alguma coisa, tem alguém que sabe onde você tá e sabe onde procurar. Sabe por onde você passou. Peça o nome do cliente, assim, discretamente. O nome dele é X, tal, tal, tal. Isso é um ponto que pode te ajudar em questão, pelo menos, de localização, tá? Uma coisa que eu falo sempre, gente, também é... Você sentir, né, no seu coração. Se algo falar assim, gente, o nosso coração é o nosso guia principal. É ele que vai trazer... A mulher, ela tem um sexto sentido muito forte. Então, se bateu no seu coração uma coisa assim, meio que deu uma apertadinha, não vá. Escolha perder aquele, né? Mas, pelo menos, segura de si, né? Enfim, deixa eu ver aqui. Então, sempre fique alerta, tá, gente? Fique alerta com o comportamento. Observe o comportamento do cliente. Veja se ele é um cliente que tá tudo bem, que ele não tá tão alterado. Ele vai dirigir alcoolizado. Preste atenção. Entendeu? Porque tudo isso vai valer a tua integridade. É você. Entende? Pergunte pra onde vai. Pergunte se vai ter mais alguém lá. Se é só vocês. Sinta confiança e faça com que esse cliente passe confiança pra você. É algo que você precisa, assim, sentir. Não tem o que fazer. Porque, querendo ou não, né? Inclusive, eu tava conversando com uma pessoa que... Justamente sobre isso, né? Quando a gente trabalha em site, por exemplo. O site... Tem sites que trabalham muito a segurança. Mas a segurança deles é mais teórica. É mais dita. Dicas, enfim. Mas a segurança mesmo, quem tem é nós mesmos. Porque essa profissão, ela já é, de fato, algo arriscado, de certa forma. Porque a gente não conhece o outro lado. A gente não sabe com quem a gente tá lidando. Às vezes, um rostinho não quer dizer nada. Não é verdade? E eu já vi várias histórias de meninas que... Que já sofreram alguma coisa dentro desse momento. Porque... É... Gente, a gente é mulher, né? O homem sempre vai ter uma força maior do que a da mulher em questão física. Ao menos que ela seja uma lutadora, né? Aí é diferente. Por isso que eu falo pra vocês uma dica. Façam defesa pessoal. Tá? Façam defesa pessoal. Vai lá. Fala assim... Se cadastra, né? Lá num negócio de defesa pessoal. Num negócio. Numa academia de luta e coisa e tal. Pelo menos pra você saber se defender, de alguma forma. Mas é óbvio que em algumas situações mais delicadas, é óbvio que você tem que agir com cautela. Com calma. Fala, né? Tentar sair dali de fininho. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Opite em fazer saída pra motéis. Tá? Porque motel, querendo ou não, tem uma recepcionista, tem um segurança, nunca é abandonado. Sempre tem gente, né? Tem um telefone ali perto. Tá bom? Então, sempre tome cuidado. Assim, em cuidar desses detalhes pra que você se sinta mais segura. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra me passar pra vocês. O ideal é que você crie um vínculo com o cliente de uma maneira que você... É, eu já tô me tornando repetitiva, né? Ai, gente. Mas é porque nessa situação não tem muito o que fazer. Tá? Tem alguns pontos que você pode fazer, né? Mas o ideal mesmo é que você se cuide ao ponto de você se sentir segura de fazer. Tá bom? Claro que quem tá acostumado aí a atender em site, sabe que é sempre hotel, hotel ou motel. É sempre um lugar mais movimentado, digamos assim. Não vai pra um lugar deserto, essas coisas. Tá? Enfim, era... Basicamente isso. É um vídeo bem rápido, gente. Uma dicas bem rápida. É óbvio que... Meninas, se vocês tiverem mais dicas, deixa aqui embaixo. Porque, às vezes, a sua dica pode ser uma dica bastante benéfica pra outras minhas que estão lendo os comentários. Gente, tem comentário aqui que é muito, mas fantásticos, assim. Muito bons. Né? Que, inclusive, tem comentários de vocês que eu uso pra mim. Eu falo, ó, e esse comentário aqui? É esse aqui? Cara, show! Que bom ler isso aqui. É fantástico. Né? E formas que, às vezes, é nova, né? Pra mim, pra você. E que pode fazer a diferença. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Todas as informações que vocês precisam estão aqui na descrição desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, gente! Pelo amor de Deus! Se inscrevam no meu canal, que sempre tem conteúdos. Aqui na descrição tem a Mentorinha Individual, tem o link do meu grupo, tem o link do meu Instagram. Tudo pra vocês saberem cada vez mais sobre essa profissão. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Um beijo enorme pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!